Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Eu amo A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito ou maneira Não quero dinheiro, quero amor sincero Isso é o que eu espero Diga ao mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Te espero para ver se você vem Não te troca mais a vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Seu feliz em ser amado por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Meu amor Na semana inteira Na semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito ou maneira Não quero dinheiro, quero amor sincero Isso é o que eu espero Diga ao mundo inteiro Não quero dinheiro, eu só quero amar A semana inteira A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito ou maneira Não quero dinheiro, quero amor sincero Isso é o que eu espero Diga ao mundo inteiro Não pensa em dinheiro Eu só quero amar, se quer amar A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito ou maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Diga ao mundo inteiro Não quero dinheiro Não quero dinheiro Só quero publicar No qualizar Obrigado E aí